Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vou dar um minutinho aqui e vou começar a compartilhar minha tela. E aí E aí E aí Então, vou começar agora. Já vem tempo do pessoal entrar. Bom dia a todos. O meu nome é Clécio Debon. Eu sou aqui professor no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Seja bem-vindo à Escola do CBPF, à 13ª Escola do CBPF. Hoje a gente vai começar o curso de Inteligência Artificial, aplicações em Física, que eu vou estar aqui junto com a professora Elisângela. Acredito que vocês conseguem ver a Elisângela aqui, né? Tem uma pergunta que eu não tenho certeza, mas ela está aqui com a gente na sala. Olá, bom dia a todos. Então, você deve ter escutado a voz dela, pelo menos. E a gente vai dar esse curso aqui na escola com vocês. Espero que seja aproveitoso para todos. Ah, quando ela falou, apareceu o rosto dela. Ah, está ótimo. E mesmo nesse formato online, a escola sempre foi presencial. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer a escola do CBPF online. Mas, enfim, depois desse mais de um ano fazendo tudo online, acho que a gente está já se acostumando com esse formato novo. E espero que seja interessante para todo mundo. Pelo menos a gente tem um alcance maior, né? Essa aqui é a vantagem do online. Vou compartilhar a minha tela agora para vocês verem. E a gente começar aqui a aula. Pronto. Acho que está todo mundo vendo a minha tela, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Como eu estava falando, meu nome é Clécio De Bonso, professor aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A gente vai começar hoje esse curso sobre interesse artificial e aplicações na física. que é uma das áreas de atuação aqui do Centro de física, que é uma das áreas de atuação aqui do Centro de Física, em que eu atuo já há algum tempo. E a gente vai tentar fazer... Esse curso tem muitos inscritos, então, vou tentar organizar as perguntas de uma maneira que consiga atender a maior parte das pessoas. A Elisângela vai estar aqui comigo tentando responder também. Se vocês não conhecem o Centro de Física, então fica aqui o convite. Eu vou falar um pouco da nossa instituição, já que essa é a primeira aula, para dar um pouco de contexto para vocês. E está aqui a minha fotinho. Está aqui a Elisângela, que vai dar uma das aulas. O Centro de Física... Eu não resisti a colocar essa foto bonita aqui para vocês verem onde fica o Centro de Física, que é aqui no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E, bem, vamos lá. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas é um centro... Vou falar um pouquinho da instituição para quem não conhece, já que o evento é aberto ao público em geral. A gente trabalha nesse centro, ele foi fundado em 1949, ele já fez 70 anos, agora em 2019, foi um ano festivo para a gente. A gente trabalha com física básica, inovação, uma série de colaborações internacionais no âmbito da pesquisa física, inovação, tecnologia, são os temas que a gente costuma trabalhar. A gente tem um programa de pós-graduação, CAPSET, na área de Física, e um programa de Instrumentação Científica também. Então, aqui está a fotinho dos fundadores históricos aqui do CBPF. O CBPF atua historicamente também e estrategicamente na construção de outros estudos de pesquisa do Ministério, como vocês estão vendo aqui. E, como eu falei, nossa missão é a pesquisa, mas também não dissociada do ensino na pós-graduação, também realizamos trabalho de extensão. Então, a gente trabalha aqui, mas essencialmente nessa área de pesquisa, inovação, educação e divulgação científica. Então, está aqui uma foto aqui da frente do Centro de Física, com a visita dos alunos. E hoje, então, essa é o que a gente costuma popular. As áreas que nós trabalhamos são as mais diversas, né? Tem, desde física de altas energias, física de matéria condensada, nanossciência, nanotecnologia, biofísica, biomateriais, informação quântica. A minha área original de formação, que é cosmologia e gravitação. E também na área de processamento de sinais, computação científica e construção de equipamento científico, né? Desenvolvimento tecnológico. Então, mecanismo estatístico, enfim, o Centro é bem abrangente, a gente trabalha de vários temas. E por isso que também é tão interessante a gente falar de inteligência artificial. Uma vez que a inteligência artificial, ela permeia diversas áreas da física, tanto como uma ferramenta para a ciência, mas não somente uma ferramenta para a ciência. Hoje em dia, você tem várias iniciativas em que você pode, de fato, fazer toda uma análise científica a partir de métodos de inteligência artificial. E isso é um pouco que eu vou falar hoje. E eu vou tentar dar uma noção mais abrangente da inteligência artificial e quais são os objetivos dela. O CBPF está envolvido em uma série de colaborações internacionais. A gente tem um distrito relevante no mundo. A gente atua em conjunto, em rede, com outros grandes projetos e centros. Aqui são só alguns deles, em que tem pesquisadores atuantes do CBPF. Essa lista não é exaustiva. Ela é só uma lista que eu fiz rapidamente. Então, assim, a gente tem uma atuação num contexto global, com outros grupos. Como vocês estão vendo aqui alguns exemplos na tela. O CBPF tem uma grande infraestrutura de laboratório, desde eletrônica, nanotecnologia, laser e instrumentação, que eu acho que é relevante para que a comunidade científica saiba. Afinal de contas, a gente trabalha em conjunto e trabalha em grandes cooperações. Aqui tem mais algumas fotinhos aqui. Laboratório de instrumentação magnética, laboratório de nanotecnologia, entre outros. Nas nossas iniciativas aqui, como eu falei, a gente tem um forte programa de pré-graduação, nível máximo da CAPES, que é o nível 7. doutorado em mestrado acadêmico, mestrado em instrumentação e as nossas iniciativas. Vocês podem conhecer na instrução. Vocês estão conhecendo uma delas agora, que é justamente a escola do CBPF, que é um evento tradicional da casa, no qual vocês estão a felicitar nesses cursos curtos de inverno. Então, a gente tem esses programas, se vocês tiverem curiosidade, interesse, conheçam pessoas interessadas, é só vocês navegarem nas páginas do instituto. Tem oportunidades desde a iniciação científica, até o ensino médio, até a pós-graduação. O CBPF também tem um papel de liderança em diversas áreas, então, a gente cedia aqui a rede de altas energias, o Rerafai, a gente também cedia o Instituto de Sistemas Complexos, Formação Quântica, o Laboratório de Anotecnologia, além de também ter toda a infraestrutura de redes nos institutos de pesquisa do Rio de Janeiro, não só os institutos de pesquisa, mas também a Prefeitura do Rio de Janeiro, do metrô, Supervi, enfim, a infraestrutura de rede do CBPF e a infraestrutura de transferência de dados é bastante relevante e é muito importante para manter tudo funcionando. Todo mundo sabe que sem internet, hoje em dia, as coisas ficam bem complicadas. Então, o CBPF liga os outros institutos de pesquisa do Rio de Janeiro, universidades, hospitais. Então, hoje em dia, até para você conseguir notificar a doença, você precisa de uma internet funcionando, de toda essa infraestrutura de rede, de alta performance. Muitas vezes, isso é necessário porque a gente tem que transportar dados científicos, e dados científicos são muito grandes. Então, isso não é como se fosse um provedor de internet, pelo contrário, é um sistema muito sofisticado para manter tudo funcionando na performance necessária para você fazer ciência e para que todos esses serviços, ao mesmo tempo, sejam atendidos. Então, foi desenvolvida essa infraestrutura de redes aqui, liderada por pessoas aqui no CBPF, entre outros institutos, como a FAPERJ, a RNP, etc. O CBPF também tem uma relação com a indústria. A gente atua no desenvolvimento tecnológico, em parceria com a indústria em diversas áreas. Então, aqui são só alguns dos exemplos de atuação, em que a gente usa os nossos conhecimentos e o nosso trabalho de ciência básica, a gente atua auxiliando e fomentando, muitas das vezes, o desenvolvimento tecnológico nas empresas interessadas em pesquisa. E aqui estão alguns exemplos das áreas que a gente trabalha em conjunto. E muitas delas também vão entrar nesse ramo da inteligência especial. Então, existem essas parcerias, algumas passadas, algumas presentes, enfim, isso muda bastante tempo. Toda hora. Então, como eu falei para vocês, a gente tem grupos atuantes em várias áreas, como na área de nanostruturas, na área de mageamento, desenvolvimento de processamento de sinais, que é a área que eu tenho maior atuação aqui no CBPF, na área de computação científica, construção de equipamentos, como eu estava falando antes para vocês. E vou passar isso aqui um pouquinho rápido para a gente ir direto ao assunto do tema de hoje, mas acho que é uma... Como vocês não estão físicamente no CBPF, é bastante importante vocês entenderem a instituição que vocês estão trabalhando hoje. Nesse curso, a gente também desenvolve a nossa própria infraestrutura de computação, a gente constrói algumas máquinas que são conhecidas como SciMinds, em que a gente coloca um grande quantitativo de GPUs, isso é extremamente necessário, essa infraestrutura, para trabalhar com inteligência artificial. Isso aqui é um exemplo de uma infraestrutura que já está até antiga, a gente já tem outras máquinas muito superiores a essa. Então, as máquinas são montadas aqui com design feito com CBPF, adequado para que elas tenham um baixo ruído, a gente usa peças, a gente monta as peças comerciais e a gente monta a nossa própria máquina, levando em conta aspectos como não só a carga necessária, mas o sistema de refrigeração que é desenvolvido aqui no CBPF, e você conseguir manter o nível de ruído baixo. Por quê? A maior parte dessas infraestruturas de computação você precisa de grandes infraestruturas dedicadas, que são, como vocês estão vendo aqui, esses hacks aqui, tem um barulho insuportável, um controle de temperatura complexo, muitas das vezes, porque elas geram muito calor. Então, a gente consegue montar nossas máquinas com coisas de grandes GPUs que geram todo esse calor, que geram esse ruído, e a gente consegue colocar em cima de uma mesa, você consegue trabalhar do lado, ou seja, a gente transforma o que seria uma coisa para ficar em um rack, em uma grid, você consegue colocar em um computador. Então, é o que a gente chama de sistema de alta performance de mesa, que você consegue colocar na sua mesa para trabalhar. Então, a gente também desenvolve isso, tem grupos parceiros, isso é fundamental para que a gente tenha independência nos nossos testes de inteligência artificial, para que a gente consiga levar adiante ao limite do que a gente está fazendo. Minha área de atuação original é essa, então, para vocês saberem que, além de tudo isso que eu falei, o CBPF também atua na área de cosmologia e relatividade, como vocês estão vendo aqui. Enfim, trabalho em várias coisas diferentes, tanto desde aspectos teóricos quanto aspectos observacionais, Big Data e inteligência artificial. E é nesse contexto que eu estou aqui. Eu venho da área de processamento de dados e imagens para astrofísica, para a cerveja astrofísica, ou seja, o grande levantamento de dados da astrofísica. E foi assim que esse contexto que eu comecei a fazer inteligência artificial. E hoje trabalho com outras coisas, como busca de origem de lentes de onda gravitacional, entre outras coisas. Enfim, um pouco de bibliografia para vocês. A gente, a inteligência artificial, você vai encontrar muitos recursos online, você vai encontrar muitos tutoriais, muita coisa, mas se eu for dar um... Para vocês que estão começando agora, eu vou dar uma recomendação para vocês, se eu puder dar uma recomendação para vocês, seria o seguinte, olha, muita gente diz que sabe fazer inteligência artificial, bota lá no seu currículo online, que domina o assunto, mas pouquíssimas são as pessoas que sabem ir além de um tutorial simples. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que, como esse ramo chamou muita atenção nos últimos anos na indústria, nas empresas, no mundo privado, tem uma série de pessoas que se voltaram para tentar fazer isso, mas a gente está aqui na academia, então, a gente, o nosso processo é o processo de procurar excelência no que a gente está fazendo. E aí, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, a gente tem muitos recursos online, eles são úteis, são interessantes, mas a grande maioria deles, muitas vezes, é muito superficial, e acho que é esse um dos motivos, inclusive, pelo qual vocês estão aqui, porque a gente vai falar de inteligência artificial de uma forma um pouco mais profunda, sem fazer trocadilhos com o que o aprendizado é profundo. Então, essa aqui é a bibliografia que eu estou recomendando para vocês, ela não é exaustiva, tem muita coisa boa na internet, mas esse é um caminho seguro. Hoje, a gente vive num tempo inundado de informações. Então, difícil, muitas das vezes, é você saber entender qual é a informação de qualidade. Isso aqui é só uma pequena introdução a isso. Esses slides eu vou disponibilizar depois para vocês, vocês podem ter isso com calma, não precisa ficar necessariamente copiando tudo agora que está na tela. Bem, acho que é importante conceituar, eu sou conhecido com a pessoa que gosta de falar com conceitos mais precisos, então, acho que é interessante a gente entender o contexto no qual a gente se encontra. Eu falei da instituição, agora vamos falar exatamente do nosso assunto, o tema, que é a inteligência artificial, e onde ela aparece, por que ela aparece, e termos que estão muito populares, na boca das pessoas, e se não são levados com cuidado, a gente acaba ficando confuso. E nosso objetivo aqui é que vocês tenham um take away, que vocês saiam daqui aprendendo alguma coisa, levando para casa alguma coisa, sendo que a maioria já está em casa devido ao processo de ser online, eu imagino, mas vale a ideia que eu coloquei. Então, o primeiro deles é o Big Data, o termo Big Data, ele é um termo recorrente, você escuta aí, mas o que isso significa? Não tem uma definição muito precisa do que é esse Big Data, Big Data é 1 giga, 2 giga, é 1 tera, é 10 tera, é 50 tera, isso não é uma coisa muito clara, isso depende muito do problema que você está tratando, quando você está falando de volume de dados. Esse grande, como dá a gente aí, muitas das vezes é relativo, inclusive porque, conforme a tecnologia avança, isso pode ser contado pequeno amanhã. Se você tem a minha idade ou mais, você vai lembrar que, em algum momento da vida, a gente tinha uns disquetes que não chegavam, eu não me lembro agora de cabeça, mas não chegavam a 5 megabytes de armazenamento. Era um número quebradinho, agora não estou lembrando. Então, hoje isso não é nada, hoje você tem uma foto, você tira do seu celular, é maior do que isso. Então, esse volume de dados, esse horizonte do volume de dados é uma coisa que pode estar sempre crescendo. Então, é importante tomar cuidado com essa palavra. Eu estou vendo que tem pessoas aqui levantando a mão, eu vou, como eu estava falando aqui, como tem muita gente, eu vou tentar organizar a nossa fala através de perguntas no chat e aí eu vou fazer algumas interrupções aqui para a gente fazer uma conversa aqui para ouvir um pouco o que vocês estão falando. Só para a gente não perder um pouco o fluxo. está certo? Enfim, então, esse conceito, ele tem essa característica, a gente costuma imaginar esse conceito de big data com algum tipo de vez, alguns falam de três, quatro vezes, enfim, você vai encontrar várias formas de você falar isso por aí, mas em geral a gente pensa em volume de dados, velocidade que esses dados têm que ser processados, a variedade que tem a ver com a complexidade e a representatividade desses dados e a confiança que você tem neles, a veracidade dos dados, por exemplo. Mas em geral a gente começa a pensar em big data quando você tem um conjunto de técnicas tradicionalmente associadas àquela análise e que você não pode mais. Você gerou um gargalo e você precisa ir além, você precisa renovar a sua técnica, todo o seu arcabouço técnico para que você consiga processar e dar conta do que está vindo por aí. Isso é uma verdade muito comum nos projetos científicos de grandes colaborações, como eu estava falando para vocês, o CERN, os armamentos astronômicos que vão produzindo cada vez mais dados e demandam uma infraestrutura de rede, ou seja, aquilo que eu estava falando para vocês, como a infraestrutura de rede é fundamental para que tudo funcione e seja processado adequadamente no tempo adequado. Não adianta nada eu ter a melhor câmera do mundo, pegar dados maravilhosos, se eu só vou conseguir olhar para eles daqui a 15 anos. Então, não faz muito sentido. A gente precisa que a técnica avance e aí que o Deep Learning vai ser uma alternativa e vai lidar com esses grandes volumes de dados. Outro nome que está muito na cabeça das pessoas é Data Sciences, esse emprego que as pessoas estão tendo agora de Data Sciences, de ciência de dados. Lembrando que as pessoas aparentemente têm um viés em colocar os seus nomes de emprego em inglês, aparentemente isso faz com que elas gostem mais do seu emprego. Mas, na verdade, é análise estatística. Quando a gente fala de ciência de dados, muitas vezes a gente está falando de análise estatística. Você vai ver, ao longo desses cursos, você vai ver que a gente vai fazer várias analogias com a inteligência artificial, com a biologia. você pode tentar entender, interpretar a inteligência artificial, fazer um paralelo com a biologia. Mas, você também pode olhar para o mesmo problema e entender que é um problema de estatística. Você está desenvolvendo e trabalhando com métodos de estatística. Quando você entende que a biologia é uma analogia e, na verdade, você está tratando um problema com base em estatística, você começa até a ficar mais tranquilo com algumas questões que todo mundo tem em relação ao deep learning. que é essa questão de imitar a capacidade de processamento de dados que teria uma cognição humana. Então, a gente tem essa vertente. Lembrando que esse termo data science, ele também entrou no jargão popular. As pessoas estão usando isso o tempo inteiro para qualquer coisa. É importante lembrar um alerta, é só um disclaimer, vocês levarem em conta que fazer ciência é um processo muito diferente do que o que se costuma fazer no dia a dia de uma empresa de data science. Então, quando alguém se autointitula data scientist, cientista de dados, é importante levar isso em conta. Não porque as pessoas não façam e utilizem técnicas sofisticadas, como muitas vezes os cientistas usam, mas a gente está falando da finalidade, não só da finalidade, como a metodologia científica que ela tem uma série de questões que muitas vezes não é vista, quando você está tratando isso dentro de um contexto empresarial, porque a sua necessidade é uma necessidade de negócio, não é uma necessidade de conhecimento, como é o caso da ciência, conhecimento como um fim direto. Então, é só para lembrar que existe todo um sistema acadêmico que forma cientistas e que isso não é igual às perspectivas que as pessoas têm quando elas entram em uma empresa e vão fazer e se intitulam cientistas de dados. Está falando de inteligência, eu falei para vocês várias vezes sobre essa questão de analogia, então a gente vai falar em inteligência várias vezes, mas inteligência é um conceito também que é muitas das vezes mal posto, é difícil você definir inteligência, então você inteligência pode ser entendido como uma habilidade, como uma habilidade cognitiva, capacidade de resolver problemas, adaptação de situações novas, e, por exemplo, se você entender como se adaptar a situações novas, você vai perceber que o que a gente chama de inteligência artificial não é inteligente em muitos contextos, porque a adaptabilidade deles é bem restrita, bem limitada. Então, esse conceito ele é assunto de pesquisa, existem vários pesquisadores que trabalham com isso, esse gente que discute a possibilidade de inteligências múltiplas, por exemplo, que vão muito além do que a gente está falando aqui nesse contexto, como a psicologia é uma área efervescente, esse muito questionamento sobre essas próprias novas teorias, sobre o uso do QI como uma medida de inteligência, enfim, e mais do que isso, entender que inteligência não é conhecimento, são coisas diferentes. é importante descolar esses conceitos, entender que a gente faz muitas das vezes analogias, a gente fala de habilidades similares a habilidades cognitivas, mas a inteligência artificial é fundamentalmente hoje não genérica, às vezes ela seja um dia, então ela tem dificuldade de se adaptar em situações novas, apesar de terem muita pesquisa em relação a isso, e falta muitas das vezes essa definição precisa e é isso que às vezes assusta as pessoas, porque você fala uma máquina inteligente a pessoa acha que ela está sendo ameaçada, mas eles vão ver que hoje a inteligência artificial ainda é bastante limitada apesar de fazer coisas incríveis. Então é um assunto, inteligência artificial, estou falando várias vezes, acabei não conceituando, é um programa de computador em geral que tenta imitar funções cognitivas, como capacidade de aprender, resolver problemas, a gente tem uma história com a inteligência artificial remonta muitas décadas, mas um dos exemplos de sucesso de pessoas também da minha idade, ou mais velhas que eu, vamos lembrar, dos computadores da IBM que jogavam xadrez e que venciam, venciam, empatavam, enfim, eram jogadores de xadrez nas décadas anteriores. Vou falar muito das décadas anteriores para não entregar muito a minha idade, mas enfim. Essa, hoje em dia, lembrando que inteligência artificial não é sinônimo de aprendizado de máquina, você pode ter uma inteligência artificial, ou seja, um programa que imita a função cognitiva, como eram muitos dos programas de xadrez que, na verdade, aprendem regras, tem regras de aprendizado, mas a gente começa a falar de aprendizado de máquina, quando a máquina aprende, quando você apresenta dados a ela, e ao apresentar dados a ela, você faz com que ela, você usa um certo processo de aprendizado, um certo algoritmo de aprendizado e faz com que ela ganhe uma certa habilidade em resolver uma certa tarefa. Normalmente, esse processo demanda uma grande quantidade de dados, e ela também é um processo que costuma ser eficiente em grande quantidade de dados na hora de você analisar, ou seja, aí você tem esse casamento entre inteligência artificial, na verdade, aprendizado de máquina, com grande quantidade de dados. Certo? essa que é a ideia por trás. Lembrando, nessa primeira parte, eu já vou parar um pouquinho para ouvir vocês. A gente está falando de alguns termos que a gente usa intermitentemente em inglês, em português, como machine learning, aprendizado de máquina, que é a versão em inglês do que eu estou falando. como é uma área muito internacionalizada, a gente às vezes troca esses termos de inglês para português, acho que vocês vão se acostumar com isso, mas a ideia, então, é que você, o aprendizado de máquina, você tem esses modelos matemáticos, modelos baseados muitas vezes em métodos estatísticos, em analogia com a biologia, algumas das vezes, e tomam decisões, e aprendem conforme os dados. Então, diferente de um programa que imita um processo cognitivo como jogar xadrez apenas aprendendo todas as regras de xadrez, você vai alimentando esse programa com dados e ele vai aprendendo mais. E ele vai melhorando a performance dele em uma determinada atividade. Certo? Ah, é. Aqui ainda, desculpa, era uma outra versão daqueles livros de biografia que eu estava mostrando para vocês. algumas coisas um pouquinho diferentes aqui. Peraí. Acabei duplicando aqui um pouquinho, só um instantinho. Então, vocês entenderem um pouco o que eu estou falando, aliás, acho que eu vou aproveitar e vou fazer esse pequeno intervalinho aqui, eu queria ouvir se vocês têm alguma pergunta, se querem comentar alguma coisa, alguma coisa que não tenha sido respondida, fiquem à vontade. vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu lembro que tinha alguém levantando a mão. Então, monitor, você pode, Lourival, você pode fazer a pergunta dessa pessoa que levantou a mão aqui agora? tem uma pergunta do Matheus, Matheus Renaud. Professor, o senhor acredita que a Júlia irá passar o Python na área de análise de dados? Se sim, quando? Olha, isso aí é futurismo, né? É muito difícil fazer esse tipo de previsão, né? se eu soubesse esse tipo de televisão, provavelmente estaria ganhando muito dinheiro ao invés de estar aqui. Não dá para dizer, né? O Júlia tem uma série de vantagens, mas, assim, isso é um movimento, muitas das vezes, que é sociológico, tem uma comunidade que trabalha num determinado framework, num determinado contexto, e aí a questão que fica é o seguinte, se essa comunidade vai migrar, não vai migrar, isso depende de diversos fatores, né? Se houver um conjunto de soluções muito grande, existe uma inércia na comunidade, né? Para mudar de tecnologia, sempre, porque, enfim, todo mundo está com seus códigos funcionando redondinho em alguma coisa, e, de repente, vamos todo mundo esforçar para aprender uma coisa nova, fazer uma coisa diferente, é complicado. Então, assim, não dá para dizer para cravar o que vai acontecer, né? Acho que isso depende do desenvolvimento seguinte, se lideranças de desenvolvimento, grandes empresas se voltam para algumas tecnologias, elas vão tentar, isso vai forçar uma parte da comunidade a caminhar nessa direção, né? Mas, ainda mais para ele ver uma data, aí você pegou pesado, né? Fica difícil prever, né? Enfim, tem mais alguma pergunta? Eu vi que tinha outra pessoa que levantou a mão. O Miguel Abanto pergunta, tem algum exemplo de inteligência artificial que não seja machine learning? Tem, alguns jogos de xadrez, né? Eu não sei como é que são os jogos de xadrez hoje, né? Mas, eles aprendiam como regras de aprendizado, você ensinava, mostrava as regras do jogo e você fazia isso, né? Então, toda vez que você consegue colocar, digamos assim, explicar para a máquina o processo de tomar decisão em um determinado contexto e que esse contexto seja controlado, né? Você pode fazer isso, né? Exatamente o exemplo que eu estava dando o mais famoso é o xadrez. Mais uma pergunta? Alguém perguntando se os slides serão disponibilizados. Sim, eu vou disponibilizar eles. Opa. Mais alguma coisa, pessoal? eu vou seguir. Acho que não, né? Beleza. Então, gente, vamos lá. Entenderem os contextos do que a gente está falando aqui, né? basicamente o que eu estava tentando falar para vocês, né? Eu pulei um pouco de representation learning, mas acho que não cabe aqui a gente discutir muito desse assunto, mas a gente, eu falei para vocês de inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Que é quando você está se alimentando dos dados para aprender, você não está explicitamente, então, vamos lá, talvez para ficar mais claro, quando você está falando de inteligência artificial, que não é machine learning, você está explicitamente dizendo o que a máquina tem que fazer, enquanto que com o machine learning você está entregando dados para ela, resultados que você obtém e fazendo ela aprender. Ela mesmo desenvolveu as regras que ela tem que, através de um algoritmo de otimização, né? e depois a gente vai falar do deep learning, que é o assunto principal, né? Que é um assunto que provavelmente move a maioria de vocês para estar aqui. O deep learning é, de não ser, uma versão do machine learning em que a gente vai também com uma fronteira meio permeável, né? Sem essa clareza de onde começa um e termina o outro e a gente vai trabalhar com dados mais crus, menos processados, em que a gente vai ter uma quantidade de parâmetros muito maior e a gente vai ver que as redes neurais, né? Você está falando especificamente de redes neurais nesse contexto, que nem todo machine learning é rede neural, vale lembrar isso, né? Você tem vários métodos de machine learning, Random Forest, Live GBM, entre outros, né? Que não são rede neural e, então, a gente está falando especificamente de alguns tipos de rede neural com uma quantidade de parâmetros muito grande e processam que usam dados e que eu estou falando de muito grande, a gente está falando da ordem de centenas de milhares, milhões de parâmetros, muitas das vezes, muitas vezes centenas de milhões de parâmetros, enfim, isso é o limite, na verdade, a capacidade computacional é o limite. E a gente está, né? Em que a gente, vocês vão ver que as redes neurais são feitas em camadas, então, são redes de muitas camadas e daí essa ideia de deep, de ser profundo, que você vai ter muitas camadas ali. Então, só para vocês entenderem aonde vocês estão chegando, né? Existe muita confusão nesses termos, por isso que eu acho que é importante a gente falar, né? E quando a gente fala de existencial, né? Isso é um tema que já entrou na cultura pop, né? Como eu falei, é por isso que toda vez que um tema entra na cultura popular, como mecânica quântica, como alguns aspectos da astronomia, é sempre a gente precisa ser mais cuidadoso, porque, né? Pessoas acabam se apropriando dos termos e usando os termos e fazendo ficção com eles. Então, quem é cientista tem que ser cada vez mais preciso no que está tentando falar, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, em particular, do machine learning, a gente tem que entender por que a gente está fazendo isso, né? Você não entende por que você está fazendo isso, né? E isso, para mim, perde bastante do seu valor, né? Então, aqui tem algumas motivações para as pessoas, algumas motivações mais ou menos mais ou menos justas para que as pessoas façam e usem inteligência artificial. A principal delas, eu já coloquei aqui para vocês, é quando você tem um contexto de quantidade de dados que você já não pode mais analisar por métodos tradicionais, sejam esses métodos estatísticos, sejam esses olhos humanos, muitas das vezes. Não há gente para analisar esses dados, com eficiência. Você precisa automatizar algum processo, seja, inclusive, você está com preguiça ou você queira ganhar produtividade, se chame como você quiser. muitas das vezes porque hoje nós produzimos uma quantidade tão grande de dados e a produção desses dados nos deixa perdidos. Nós estamos inundados com dados e padrões e nós temos cada vez mais dificuldade de analisar. Então, você pode utilizar a inteligência artificial e essa é uma motivação importante para encontrar e fazer sentido num mar de dados que você está perdido. Tem gente que gosta de ideia de um mundo onde os robôs tomam decisões. Haja vista a ficção que vocês estão vendo aí de vários símbolos de elementos da cultura popular sobre inteligência artificial. Há quem pense que a inteligência artificial é uma nova barreira da transcendência, que a pessoa vai até transcender na inteligência artificial. e também a motivação mais mundana que as pessoas vêm até mim falando ah, eu quero aprender isso mesmo, fazer pós-graduação porque eu quero na verdade um emprego e ganhar dinheiro. Eu acho que de todas as motivações as duas as duas são as mais ilusórias mas são motivações que as pessoas aparecem aqui. Então, pensem por que vocês estão fazendo isso, acho que é relevante para que você consiga traçar o seu objetivo ao aprender. Outras coisas que são relevantes quando você está tratando disso é tratar esse medo popular quando você eu recebo essas perguntas o tempo inteiro vocês não imaginam quando essas pessoas me perguntam isso não tem problema perguntar mas mas isso é um medo constante a gente está vivendo pessoas cada vez mais preocupadas sobre inteligência artificial e eu tenho minhas próprias preocupações também com inteligência artificial e que algumas pessoas de conversa até ficam paranoicas em relação a isso eu tinha importante entender isso e contextualizar isso robôs são capazes de pensar essa é a pergunta que tem que ser primeiro pensada eles vão substituir a gente eu escuto isso com muita frequência o que eu posso te dizer é que um robô não é capaz de fazer uma operação que uma criança de dois anos é capaz então assim não há motivo para pânio hoje brincadeiras à parte a pergunta que se coloca é o seguinte será que um robô pode ser igual a gente? o fundo dessa pergunta desse medo é você criar super humanos é você criar seres que sejam melhores mais capazes melhores em alguma métrica e mais capazes que nós nas nossas atividades cotidianas isso gera medos econômicos inclusive mas a primeira coisa para você responder essa pergunta você precisa fazer um pressuposto muito importante é o seguinte o preço artificial é um modelo computacional então antes de mais nada você tem que se perguntar se você entende que o cérebro ele pode ser representado por um modelo computacional ao nível máximo ou seja se existe uma representação possível do cérebro humano que seja idêntica em todos os aspectos modelando ele matematicamente com o cérebro ou se existe um limite para isso vou te dar um exemplo você pode pegar um computador simular as equações de Einstein e simular um buraco negro no seu computador você viu ali várias imagens você deve ter visto na mídia várias imagens do buraco negro no evento Horizon Telescope e você deve ter visto que uma das coisas mais impressionantes e é uma das coisas que me impressiona e me emociona como cientista é você perceber que aquela imagem que você obteve do horizonte de evento do buraco negro ela consegue ser perfeitamente simulada perfeitamente até um certo nível de precisão simulada no computador e você compara a teoria e realidade e dados experimentais num nível jamais feito antes e funciona você pode simular um buraco negro no computador não quer dizer que no livro vai te engolir então acho que isso tem que ser colocado em contexto antes de você as pessoas pensarem nesse medo que elas têm dos robôs aqui tem alguns exemplos disso e algumas questões éticas que se envolvem com isso e uma delas a gente chama de zumbi filosófico é que a gente pode criar uma representação tão perfeita de nós mesmos eventualmente se for possível se houver uma solução para isso se é um trabalho de pesquisa mas será que eles vão ter experiência? Será que eles vão sentir? Será que existe sentido? Essas questões estão além do âmbito do que a gente consegue tratar aqui matematicamente com a nossa modelagem outras pessoas vão além e pensam que a gente pode transcender no computador mas de novo isso parte do pressuposto que você pode pegar toda a informação que exista num cérebro humano na verdade toda a essência de um cérebro não só de um cérebro a essência de um ser humano pode ser muito além de um cérebro e colocar dentro de uma máquina isso é uma passagem do ponto de vista filosófico é um salto gigantesco em que você está fazendo muitos pressupostos que você não pode demonstrar então as pessoas que pensam nisso eu convido vocês a fazerem uma crítica e pensarem a respeito disso vocês estão dando saltos e hipóteses muito grandes eu estou dizendo que são verdadeiros ou mentirosos eu estou dizendo que são triviárias ou seja a pergunta que está colocada aqui quando você pensa será que eu posso colocar minha consciência dentro de uma máquina é essa um sistema biológico pode ser reduzido lembrando que o método científico ele é reducionista a gente tenta simplificar ao máximo em um modelo matemático essa é a pergunta que não se coloca e se for possível fazer uma representação será que isso aí ainda somos nós em essência essas são as perguntas que eu tenho colocado esse é um tema de pesquisa eu vou deixar isso como a gente está com um tempo curto aqui eu não vou falar muito sobre isso aqui mas é um tema de pesquisa a capacidade emocional que a gente poderia simular dentro de um algoritmo lembrando que isso volta a ser uma simulação não quer dizer que tenha sentido que tenha essência isso é uma questão que não está sendo tratada aqui está sendo tratada de modelagem de você tentar representar através de um modelo outro medo que as pessoas têm algumas pessoas acham nossa vou ter emprego vou ficar milionário outras pessoas pensam o contrário os empregos vão acabar transficial ela automatiza ela entra no mercado de trabalho e ela afeta a sociedade então é possível resistir acho que as imagens que eu estou colocando colocam a resposta a minha opinião sobre essa resposta existe uma pressão social econômica muito grande sobre isso hoje isso não é a primeira vez que acontece processo de automatização aconteceram na sociedade ocidental diversas vezes né seja quando a gente começou a fazer imprensa ou seja na revolução industrial é deu pra voltar atrás aqui eu estou colocando algumas profissões que eu acredito que vocês talvez as teleforícias talvez alguns de vocês tenham visto mas as demais acho que vocês nunca devem ter visto né talvez a minha avó pudesse ter visto um acendedor de postes não sei mas o que eu estou querendo colocar com essas imagens é que as profissões somem outras reaparecem não há garantia de que isso vai uma coisa compense a outra alguns de vocês falam ah não tem problema vai acabar uma série de profissões outras vão aparecer não sabemos o processo não é controlado não consegue controlar subir uma vaga aqui aparece outra ali as mudanças sociais elas acontecem e cabe né aí vai um pouco de opinião a sociedade decidiu o que eu vou fazer com elas né e não necessariamente você destruir a técnica né o que você tem aqui algumas imagens de um movimento que foi utilizado como o ludismo que era um movimento de destruir máquinas maquinário da revolução industrial porque isso estava piorando as condições de vida de uma grande parcela da sociedade né esse era era o argumento da época a tecnologia chegou automatizou mudou a sociedade pré-industrial para a sociedade da revolução industrial e isso teve um impacto grande e as pessoas resistiram no entanto né o que a gente pode dizer hoje é que esse movimento aparentemente não deu certo afinal de contas a revolução industrial aconteceu e aconteceu de novo e de novo e vem se renovando né agora isso não quer dizer que as coisas não mudam as coisas vão mudar as coisas estão mudando e provavelmente mudarão e coisas que podem ser automatizadas facilmente serão automatizadas muito provavelmente por vista de uma pressão econômica e à medida que a técnica vai ficando disponível a técnica já está disponível então profissões que podem podem mudar e sofrer grandes mudanças no futuro são algumas que eu listei aqui algumas coisas podem ser óbvias e outras não por exemplo o médico generalista hoje em dia você tem chatbots que fazem um trabalho de primeiro acolhimento em casos médicos inclusive em sistemas públicos de saúde né no mundo inteiro em alguns lugares do mundo então assim a profissão médico generalista aquele médico que dá aquele primeiro atendimento ambulatorial pode ser uma profissão que pode mudar no futuro e não necessariamente isso é ruim quer dizer que talvez a gente tenha uma possibilidade de dedicar esse corpo de profissionais qualificado para fazer para cobrir áreas em que talvez seja mais necessário já que um gargalo pode ser diminuído corretor de imóveis à medida que as máquinas vão desenvolvendo habilidades sociais elas vão conversando melhor com você sabendo vender um produto para você isso tende a ser mudado piloto de guerra à medida que os aviões e drones vão ficando autônomos vigilância à medida que a gente tem sistema de vigilância inteligente identificam rostos e faces não vou dizer se isso é bom ou se é ruim mas isso acontece e motoristas em carros autônomos como vocês já devem ter visto por aí vários exemplos lembrando que essa transformação social já está acontecendo então não acho que isso vai acontecer em duas gerações três gerações as pessoas estão nessa sala muito provavelmente estão vendo e verão isso ao longo suas vidas então é bom que se faça uma reflexão sobre isso pelo menos eu prefiro enfrentar mudanças da minha vida com reflexões imagino que vocês também então um exemplo disso é que isso gera novas questões questões que nós não tínhamos antes questões de nível ético inclusive um exemplo é a chatbot da Microsoft que aprendia com os dados ela aprendia com os dados e ela ao aprender com os dados ela como vocês viram aqui em menos de 24 horas lendo o que se posta na internet ela se transformou de uma pessoa muito simpática e singela a Thay em uma pessoa com um discurso agressivo discurso de ordem então a gente tem que levar em consideração que a gente aprende com os dados isso significa que ela aprende com o que está disponível e com o que quem a criou deu para ela ou seja ela vai ter vieses outros casos famosos de vieses que a inteligência especial pode gerar apesar da Apple não dizer quais são os algoritmos que estão por trás das sugestões mas coisas simples elementares como por exemplo vieses de gênero são problemas são questões que vão surgindo hoje você coloca não sei se isso foi corrigido mas algum tempo o pessoal estava discutindo que se você colocar X a CEO isso mostrava uma figurinha de um homem gravatado ou seja colocando a expectativa de provavelmente a expectativa que o algoritmo criou em relação a essa frase isso quer dizer que a empresa tem um viés necessariamente não necessariamente isso acontece à medida que você vai aprendendo com os dados pode ser um descuido ou não mas pode ser um descuido não dá para apontar dedos mas o fato é que esses vieses estão em nós ou seja se quem modela tem vieses ou só tem dados enviesados para trabalhar ou os dados disponíveis ali naquele momento estão por alguma forma enviesados a máquina aprende com o que ela vê então isso isso é uma coisa que tem que tomar cuidado porque muitas das vezes as pessoas ficam assim ah quem decidiu foi a máquina não fui eu quando vem alguma decisão tomada por máquina mas a máquina aprendeu e ela aprendeu como ela aprendeu de alguém ela aprendeu de algum de algum dado e pode ter sido intencional ou não intencionalmente enviesado e isso pode acarretar questões isso aqui é um exemplo aparentemente inofensivo mas nem todo exemplo necessariamente é inofensivo um caso famoso foi um algoritmo que tentava prever a reincidência de pessoas no sistema prisional estadunidense em Wisconsin a reincidência criminal e após uma investigação se revelou que o algoritmo que tentava fazer essa previsão de reincidência ele aparentava ter um viés racial ou seja ele tendia a pessoas negras a prever uma hora de reincidência ainda que isso não correspondesse necessariamente com a realidade logo e isso em pelo menos um dos casos estava sendo discutido a possibilidade de isso ter sido fundamental ou ter influenciado de alguma forma a decisão do juiz que promulgou a sentença então esse debate é um debate atual ele acontece ele já está afetando a sociedade eu não sei que fim levou a investigação mas essa investigação foi levantada e essa questão apareceu certo e a própria ética se você manda um carro dirigir por você ao invés de você dirigir ele vai tomar decisões por você e aí fica algumas questões por exemplo se tiver uma situação em que você vai ter que atropelar alguém por uma situação improvável mas que pode acontecer no trânsito a quem será atropelado se houver dois caminhos possíveis duas soluções possíveis para o carro autônomo quem é que ele vai atropelar a pergunta pode ser óbvia para alguns a resposta mas para outros não essa resposta depende da cultura do contexto social e moral que a pessoa vive quem deve ser responsabilizado quando isso acontecer você vai botar a máquina no banco de gel como é que a máquina vai explicar a decisão que ela tomou e por que que ela tomou aquela decisão baseada em que valores enfim são questões que vão surgir à medida que as máquinas vão ficando cada vez melhor e uma coisa que para alguns é vista até como uma ameaça civilizacional que é o deepfake a capacidade de você criar notícias falsas vídeos com áudio com vozes com movimento que são falsos mas que são humanamente pouco distinguíveis ou até mesmo indistinguíveis de um vídeo verdadeiro você pode eventualmente à medida que a técnica vai melhorando pegar uma pessoa e colocar o rosto de uma outra pessoa num vídeo falando uma coisa que ela não disse e nós vamos ter poucas condições de perceber isso à medida que as técnicas vão melhorando um exemplo mais mais ingênuo digamos assim a brincadeira que algumas pessoas fizeram há alguns anos né se você sabe quem é esse personagem na sua frente você deve ser a mesma idade que eu aproximadamente que é o o Ross da série do Friends em que usaram técnicas não lembro agora qual é a técnica que usaram aqui mas trocaram o rosto do personagem certo no episódio trocaram o rosto do Nicolas Cage e a piada na internet era justamente que o rosto do personagem ficou mais a cara do personagem com o Nicolas Cage do que com o ator original outras questões que vão surgir é que você hoje tem algoritmos que podem tentar imitar estilos de pintura então qual o limite da arte isso é arte são questões que não dá para discutir aqui mas são questões modernas que estão aparecendo e vão aparecendo por causa dessas pinturas aqui e aqui né de novo o que eu comentei antes que é essa questão do da medicina que está sendo revolucionada através desse tipo de algoritmo perfeito pessoal alguma pergunta fazer esse intervalo aqui de novo para ouvir um pouco vocês agora a gente vai mudar de assunto deixa eu ver se tem alguma pergunta diga existem várias perguntas inclusive algumas perguntas atrasadas do do tópico anterior o Francisco o Francisco Figueiredo pergunta sobre qual seria o método usado no caso do xadrez eu não não tenho os detalhes aqui mas é é isso você explicar para ele você tentar codificar as regras de maneira bem elementar por exemplo se um jogador se um jogador adversário está nessa situação você tem que tomar essa decisão ou então você tem duas opções você tem duas se o jogo está de uma determinada maneira você pode adquirir a estratégia A, B ou C que significa mover as peças de um determinado jeito eu não estudei esses algoritmos a fundo mas a ideia é codificar nele as decisões de um determinado evento ao invés de simplesmente dar os dados para ele e mandar ele aprender acho que essa é um pouco da ideia que está por trás de você explicitamente dizer as regras de aprendizado se alguém faz uma coisa nesse sentido pode tomar uma decisão você pode inclusive jogar o dado digamos assim sortear qual a estratégia que você vai tomar diante da decisão do outro uma série de possibilidades podem ser mais ou menos equivalentes no ponto de vista de vitória no jogo então seria isso você dizer para ele as regras e como fazer as regras dada a estratégia do adversário então seria por exemplo você colocar dentro da máquina um conjunto enorme de possíveis jogáveis tanto do adversário quanto das respostas a ela grosso modo falando tem outra aqui do Miguel Abanto tem algum exemplo de inteligência artificial que não seja machine learning essa que a gente acabou de falar de você explicitamente colocar a regras de aprendizado colocar nele todas as jogadas e todas as decisões tem que ser tomadas dependendo fazer uma arvorezinha vá para cá vá para cá siga esse caminho e já explicitamente dizer essa árvore de decisão para ele esse fluo isso é um exemplo disso como no caso de algum o Miguel disse que já foi respondida já tinha sido respondida a Nina Unil pergunta os algoritmos de machine learning que não são baseados em redes neurais por exemplo caminhos são inteligência artificial ou não bem se você depende da definição que você está dando para a inteligência artificial se você entende a inteligência artificial como essa capacidade de tomar uma decisão você pode usar o que seria imitar uma capacidade cognitiva humana tomar uma decisão por exemplo classificar entre gados e cachorros uma determinada bota lá tem focinho tem rabo é isso que você está ensinando para o caminho e aí você fala assim para ele você está colocando dentro do caminho e aí você fala para ele assim olha eu quero que você decida entre gato e cachorro isso é uma atividade de classificação uma atividade cognitiva humana então nesse contexto você pode chamar de inteligência artificial de método de aprendizado com inteligência artificial sim mesmo não sendo uma rede neural ok é Giane e liberato pergunta uma crítica constante de muitos pesquisadores é que as técnicas de ML são caixa preta qual a sua visão sobre o assunto elas não precisam ser caixas pretas em uma série de é uma área de pesquisa bastante profícua com muita com grande atividade e com muito desenvolvimento sobre a interpretabilidade dos modelos de inteligência artificial de deep learning então inclusive eu estou tentando ver se eu consigo para essa semana colocar um dos exemplos de código que a gente vai falar aqui justamente essa uma dessas técnicas de interpretação é a outra coisa é que se você digamos assim se você é do ramo você tem uma intuição do que você tem que fazer na rede qual qual o caminho que a rede tem que trilhar para uma determinada atividade então assim é as as arquiteturas são motivadas certo e você pode motivar elas inclusive quais os tipos de camada que você vai colocar às vezes você não poder prevê-las especificamente com seus parâmetros e você sim pode usar técnicas de interpretabilidade para ela então esse essa ideia de que é tudo uma caixa preta isso não é uma verdade total já foi já foi as pessoas às vezes usam dessa forma lembra que eu falei que as pessoas têm dificuldade de sair do tutorial muitas das vezes as pessoas estão usando como uma caixa preta mas é uma área de desenvolvimento que está crescendo e que já tem algum tipo de resposta digamos assim não dá para entender apesar de não ter uma interpretação necessariamente tão clara quanto o método estatístico conhecido lembrando que algumas vezes você pode interpretar o que está fazendo o deep learning como um processo gaussiano por exemplo como um método estatístico tradicional então você ainda pode inclusive recorrer a estatística para interpretar o deep learning dependendo do que você estiver fazendo certo o Marco Alvares pergunta como importante você considera ser aprender a lidar com modelos de inteligência artificial para um jovem pesquisador da área de cosmologia esta se tornará uma ferramenta fundamental nos próximos dez anos por exemplo olha de novo perguntas futuristas que nem a história do Júlia assim é uma técnica que como eu falei ela se alimenta dos problemas e os problemas se alimentam dela ao mesmo tempo que você vai usar isso como uma ferramenta para fazer cosmologia ou outra ciência que você estiver interessado o contrário também é verdade você vai usar esses problemas para fomentar que a técnica seja desenvolvida que a pesquisa nela também seja desenvolvida assim como métodos estatísticos são uma ferramenta super relevante hoje acredito eu isso é a minha opinião pessoal afinal de contas eu não estaria fazendo o que estou fazendo hoje isso também vai ser cada vez mais importante para a cosmologia nós temos exemplos aqui inclusive aqui no grupo no passado a gente já trabalhou em desafios de dados em que a gente trabalhou com inteligência artificial que eram voltados para problemas de cosmologia então é um crescente até onde isso vai parar não sabemos mas se você quiser saber a minha opinião pessoal sobre mais abrangente do que do que inteligência artificial programação programação é uma coisa que eu quero que a minha filha de três anos saiba fazer porque eu acho que é uma habilidade relevante será relevante para cada vez maior de profissões e áreas então assim eu não diria fundamental porque você sempre pode fazer teoria fazer coisas que não necessariamente vão depender de um conhecimento muito amplo de inteligência artificial mas sem dúvida um conhecimento relevante importante e cada vez mais importante à medida que ele vai se aproximando dos métodos estatísticos tradicionalmente já utilizados em cosmologia ou nas outras áreas que requeram grande análise de dados mais alguma pergunta? sim várias a Mariana a Mariana Costa pergunta se você pretende dar algum curso mais extenso para a pós-graduação sobre recursos computacionais com aplicação em astrofísica ou com cosmologia? ela disse que se interessa então só para responder essa pergunta que é uma pergunta bem temporal dessa semana vai ter um curso agora de análise de dados voltados para a astrofísica na pós-graduação em CBPF acredito que as inscrições estejam abertas o curso de pós-graduação regular de seis meses então acho que a resposta para a pergunta é sim isso já está lá na página do CBPF inclusive para quem estiver interessado não é um curso de deep learning é um curso de análise de dados mais alguma pergunta acho que tem uma última pergunta aqui qual linguagem está sendo mais utilizada na área de astrofísica de partículas ou em áreas semelhantes Wolfram Matemática Python ou outra isso vai depender do seu contexto isso depende de onde você vem e para onde você vai se você quiser fazer deep learning você vai usar Python você vai usar frameworks que diminuem dentro do Python PyTorch TensorFlow a gente vai falar um pouco deles aqui os exemplos que eu vou colocar para vocês são todos em TensorFlow e Keras que são frameworks que funcionam mais diretamente com Py agora áreas de físicas de altas energias por exemplo e astropartículas de altas energias você ainda vai ter muita coisa feita em C por exemplo por que eu estou dizendo isso lembra aquela história que você falou da inércia não é uma inércia negativa porque as coisas estão funcionando muito bem e precisam de muita eficiência e tem códigos em outras linguagens que são necessários então existem muita coisa que não usa Python por exemplo nessas áreas e provavelmente permanecerá assim por muito tempo inclusive a gente pode dar o exemplo que hoje em dia tem coisas em Fortran que são utilizadas na astronomia porque simplesmente aquilo foi feito há muito tempo atrás estou indo muito bem então assim eu diria que à medida que os movimentos novos vão entrando a gente vai usando esses contextos de novas linguagens pode ser inclusive Julia Jax que está ficando cada vez mais comum para a gente trabalhar com o Deep Learning mas em geral a gente costuma fazer a interface controlar essas outras bibliotecas mais poderosas esses frameworks com Python na maioria das vezes porque é uma linguagem que está ficando cada vez mais intuitiva e mais fácil está virando a primeira linguagem de todo mundo quando eu estava me formando a gente usava Pascal você tem uma ideia de como faz algum tempo e hoje em dia a gente está usando Python então acho que tentei responder a sua pergunta mas é uma pergunta também meio subjetiva que é difícil a gente ter uma resposta cravada essa pergunta foi do eu acho que eu não citei foi do Matheus Renaud e o Giovanni Dalvi fez uma pergunta parecida que eu acho que também já foi respondida a última pergunta é como validar a decisão feita por IA como auditar essa palavra está ficando famosa hoje em dia aguarda os próximos capítulos a gente deve falar eu vou tentar falar isso hoje não sei se vai dar mais mas a gente vai falar sobre isso análise de performance por enquanto é só isso está bem aqui vamos lá se você tem o big picture como você percebeu a gente vai tratar tanto de código se você está ansioso para meter a mão no código e fazer uma coisa prática mas para mim o conhecimento que só se baseia na prática que rejeita a teoria é um conhecimento que fica incompleto então eu queria dar para vocês essa visão de big picture de visão geral do que a gente está fazendo por que a gente está fazendo eu penso em contexto como cientista e eu acho que isso é proveituoso se você está querendo fazer ciência cada vez mais a gente se especializa no que a gente faz mas se a gente perder o big picture a gente começa a não perceber o que a gente está fazendo ainda mais nessas áreas que permeiam várias outras áreas então agora a gente vai falar um pouco mais de metodologia eu falei no primeiro momento de conceitos gerais depois de questões sociais e éticas da interesse oficial nessa minha próxima parte da fala eu vou agora entrar em como fazer isso eu vou agora baixar um pouco o nível para a gente entender como vai fazer isso e finalmente não sei se vai dar tempo hoje vai terminar falando de código porque avançou um pouco a hora mas se você entendeu o que eu falei agora é na área de machine learning que ainda compreende ainda dentro dele o deep learning você tem várias sub-áreas você pode classificar coisas é sempre uma questão que nunca é completamente fechada você pode dividir em várias sub-áreas eu vou aqui de maneira pragmática separar entre os dois grandes conjuntos que vocês estão vendo aprendizado supervisionado aprendizado não supervisionado tem outros tem aprendizado por reforço tem aprendizado sempre supervisionado tem uma série de outros abordagens mas let's keep it simple vamos manter o mais simples possível para que a gente consiga levar vocês todos comigo para a gente entender o que a gente está falando até o final lembrando que uma turma de 200 pessoas é uma turma que a gente tem que tentar ser o mais abrangente possível para que todo mundo chegue junto esse é o objetivo de ensinar então nesses problemas muitas das vezes a gente tem classificação regressão são os problemas mais comuns não são únicos são os problemas mais comuns lembrando tem uma série de coisas que está sendo omitida nesse diagrama por simplicidade e nos problemas não sub-resionados cluster onde regressão estou tentando chamar um parâmetro classificação estou tentando separar em classe e cluster eu estou também separando em grupos mas não necessariamente eu estou cravando uma classificação eu estou dizendo é A ou é B eu estou separando em grupos e eu vou ter que eliminar um determinado linear então esse cluster pode algumas vezes ser entendido como classificação também e também existe regressão não sub-resionada e aqui tem algumas das técnicas que são usadas para isso nosso curso vai ser focado em redes neurais mas existem outras técnicas ali técnicas estatísticas então se você estranhou quando eu falei que deep learning na verdade vai se aproximar de métodos estatísticos e se afastar um pouco da analogia com a biologia não se estranhe mais se você vê que estão ficando todo mundo na mesma caixinha support vector machine naive bias decision tree são todos métodos de aprendizado de máquina com uma interpretação estatística enfim então agora a gente vai eu vou esse é um é um take away que eu gostaria que todo mundo tivesse né tem pessoas de vários momentos de vida diferentes estão fazendo esse curso alguns vão descer mais ao código outros não mas isso aqui é algo que eu gostaria que todo mundo tivesse na cabeça porque quando alguém vem trazer um problema de deep learning pra mim é muito comum que a pessoa não faça ideia do problema que ela está colocando as pessoas não sabem sequer muitas das vezes de colocar o problema pra que ele possa ser resolvido isso é fundamental pra que ele seja pra que a gente ache uma solução eficaz pra ele as pessoas hoje às vezes tratam deep learning como uma ferramenta mágica em que você vai resolver todos os problemas com uma caixa preta e aí muitas vezes as pessoas têm alguém comentou que existe uma crítica dos cientistas sobre a caixa preta algumas pessoas se comprasem da caixa preta porque elas delegam o problema adiante isso não é um problema pra mim mas é importante que se entenda como é que se faz deep learning que tipo de problemas podem ser tratados pelo deep learning se não isso parece uma ferramenta mágica na sua cabeça e você não sai do lugar e o mantra que eu gostaria que vocês carregassem hoje é que tudo depende do dataset dos dados dos dados não carreguem isso é fundamental ser estabelecido o consumo de dados em que você tenha a origem dos seus dados e em particular no aprendizado supervisionado o que você quer deles deep learning vai construir um modelo para ligar o que você tem com o que você quer do mesmo jeito que você pode propor uma função matemática para fazer a mesma coisa e eu não estou afusando esse exemplo à toa dá para demonstrar formalmente que existe uma solução um conjunto de redes em redes neurais que representam uma função no RN compacto então isso não quer dizer que você vai chegar a essa solução mas ou seja existe uma função no RN compacto que pode levar um dado para para uma resposta esse dado obviamente se essa função existir então ou seja se existe uma função no RN compacto ela pode ser representada para deixar mais claro o que eu estou falando se existe uma função no RN compacto que leve a entrada a sua saída existe uma solução de redes neurais conectadas que pode representar uma aproximação tão precisa quanto você quiser dessa função então o deep learning para deixar claro ele vai construir um modelo para você que vai te levar do dado A até o dado B no aprendizado supervisionado perfeito? então você começa no aprendizado supervisionado com dados classificados dados classificados podem ser simulações podem ser dados reais você vai fazer um pré-processamento é aí que você distingue as pessoas que tem uma habilidade mais profissional no deep learning e aquelas pessoas que estão vivendo fazendo tutoriais o pré-processamento ele é normalmente distinto do teu problema e se você não fizer isso de maneira coerente cuidadosa você muitas das vezes vai acabar com o teu problema você não vai conseguir o seu problema se você não fizer isso de maneira adequada e isso muitas das vezes requer conhecimento em processamento de sinais processamento de imagens dependendo do teu dado qual foi o pré-processamento relevante para ele vou te dar um exemplo você pode ser que você queira investigar um determinado não sei alguma coisa que que dependa da rotação do teu dado e que seja dependente da rotação do seu dado eu quero sei lá investigar eu quero que o deep learning diga a coordenada onde está uma determinada coisa no meu dado coordenada XY e aí vem a pessoa que não pode não estar muito experiente ela pode querer rotacionar esse dado para facilitar para gerar mais dados de maneira de maneira arbitrária para a rede para dar mais exemplos para a sua rede neural só que ao fazer isso a pessoa eventualmente esquece que tem que rotacionar a resposta a coordenada também pronto acabou o problema às vezes você está querendo detectar uma coisa que está na borda da imagem aí vem o sujeito e usa uma técnica que coloca zoom na imagem e que você perde a borda acabou o seu problema você não vai conseguir achar aquele padrão nunca enfim tem mil maneiras de você fazer para processamentos e mil maneiras de você fazer ele errado também de maneira que não represente bem seus dados depois desse momento você vai passar para uma fase em que você vai separar o seu dataset em treino e validação tá estou falando do projeto supervisionado por quê? porque qual é a ideia que está por trás de tudo isso que a gente está falando a gente vai fazer o meu algoritmo aprender com exemplo mas se eu quero aprender com exemplo eu preciso mostrar coisas para treinar e eu preciso mostrar e eu preciso ter um conjunto de dados para que ele se valide nisso vai ficar claro depois por que a gente vai fazer isso tá e aí você vai estabelecer o seu algoritmo definindo a forma desse algoritmo ou seja a arquitetura desse algoritmo definindo alguns parâmetros desse treinamento de como isso vai ser colocado a gente vai falar um pouco sobre esse treinamento depois mas vai ter uma série de escolhas não triviais na hora de fazer isso tá certo? em que o céu é o limite ou sua capacidade computacional é o limite tá? o nível de criatividade que você pode fazer isso existem tantas soluções você pode falar nossa mas como é que as pessoas conseguem fazer tanta coisa com deep learning se nem todo mundo vai a fundo em todas as configurações simplesmente porque para alguns problemas gato e cachorro são padrões tão evidentes que uma gama muito grande de escolhas inclusive escolhas que não são ótimas vão resolver o problema e é isso que acontece quando você tem problemas que são razoavelmente triviais para deep learning você vai acabar numa situação de que esse cuidado que eu tô falando aqui pra vocês muitas das vezes não vai ser tão necessário porque você pode ter uma gama de soluções enorme pré-processamento é uma coisa que mesmo assim as pessoas conseguem em problemas triviais destruir o dataset mas na definição da arquitetura etc são situações que muitas das vezes você vai ter já um conjunto de soluções que funciona para o caso A e ele vai ser mesmo que não ótimo útil e relevante para uma gama muito grande indicados então essa é a situação que você vai ter aqui e vão ter outros parâmetros que a gente vai falar um pouco mais sobre isso então você vai apresentar os seus dados para a rede o que significa apresentar os dados para a sua rede você vai colocar para a rede agora eu tô falando no contexto de rede neural de treinamento o algoritmo de aprendizado você vai mostrar os exemplos para a tua rede e ao mostrar os exemplos você vai colocar o que eu quero a entrada e o que eu quero que saia você vai usar um algoritmo que a gente vai falar sobre como ele é feito que vai mudar todos os parâmetros que estão dentro da estrutura da rede que você colocou ou do algoritmo de aprendizado que você colocou que não precisa necessariamente ser uma rede que vai definir esses parâmetros para você de tal forma que a saída do teu modelo seja o mais próximo possível do que você deseja do resultado que você deseja do seu objetivo do seu alvo tá então você mostrou o que você quer que entre você mostrou o que você quer que sai você fala algoritmo de aprendizado faça com que os parâmetros da rede ao entrar ao colocar a entrada da rede saia dela o output dela seja o mais próximo possível do alvo que eu tô tentando atingir isso vai gerar um modelo treinado aí você vai avaliar esse modelo através de um conjunto que na maioria das vezes sempre que possível é independente do coluno de validação o coluno de validação ele vai ser um conjunto que a gente vai usar para garantir que o treino foi feito de maneira adequada tá algumas vezes em situações especiais o coluno de validação se confunde com o coluno de teste mas a gente usa o número de validação para saber olha esse treinamento funcionou bem como eu gostaria tá a gente vai falar depois sobre isso isso vai gerar um modelo treinado um arquivão binário enfim várias maneiras de você armazenar isso e aí você vai pegar um conjunto que de preferência seja independente dos outros um conjunto de teste pode ser por exemplo um conjunto de dados reais se você estiver trabalhando com simulações para treinar e vai avaliar a performance e é aí que você vai ver a performance do teu modelo tá classificando bem ou não tá classificando bem tá obtendo bem o parâmetro que eu tô querendo não está obtendo a incerteza tá boa não está isso é adequado para o meu benchmark científico ou seja para o meu objetivo como cientista resolver o meu problema sim ou não sim beleza todo mundo feliz você vai poder usar isso cegamente até certo ponto desde que o resto do Zorata 7 seja suficientemente parecido com o seu conjunto de teste o conjunto de teste é um outro conjunto que você sabe a resposta que você espera avalia a performance sabendo a resposta que você espera se não você vai pra casa repensar a sua vida o que você tá fazendo aqui o que você fez isso tudo o que você fez esse esforço todo e vai voltar a criticar o que que deu errado se foi se ela tá saída de treinamento se ele não tá bom o bastante se ele não tá representativo o bastante se foi suas escolhas na hora de fazer a rede lembrando que eu falei que tem muitos problemas que vão ser resolvidos com uma gama grande dessas dessas arquiteturas né as coisas que são mais interessantes mais desafiadores são justamente os que você vai ter que tratar muito bem o teu input o que que você vai ter que exaustivamente analisar as suas escolhas de treino é aí que você vai ver o desenvolvimento de inteligência artificial no seu limite né no nível da pesquisa no nível é do desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento da própria área de ciência básica relacionada aos métodos de aprendizado né então esses datasets desafiadores são o que a gente tá mais interessado em trabalhar pra fazer uma boa ciência uma ciência interessante uma ciência competitiva então a gente falou de neurônios né mas o que que são esses neurônios né antes de sair cegamente codificando é o neurônio ele vem nessa inspiração da biologia tá é essa inspiração da biologia por isso que a gente chama de neurônio né é historicamente vem exatamente da ideia de você tomar decisões com neurônios como se fosse imitar o seu cérebro trabalhando tá e você vai ter então uma série de analogias que vão funcionar até certo ponto e vai ser uma hora que elas vão se desgarrar da analogia né e a gente vai continuar trabalhando pra obter os melhores resultados não há uma necessidade não há um casamento em que eu preciso ficar o tempo inteiro me ancorando na biologia pra continuar fazendo o meu trabalho né é o que a gente precisa de performance a gente precisa acertar é e não colocar uma condição prévia perfeito então você vai ter aqui o neurônio biológico né tô dando alguns exemplos aqui alguns aspectos do neurônio biológico o que é esse neurônio artificial o neurônio artificial é essencialmente né e ele é muito simples ele é assustadoramente simples na verdade ele é basicamente uma combinação linear das entradas é isso que vocês estão vendo aqui então vai ter uma entrada tá essa entrada vai ser pesada o parâmetro chamado peso tá vendo aqui é o w0 w1 w2 eu vou pesar então a entrada x0 por w0 a entrada x1 por w1 e a entrada x2 por w2 isso vai se transformar numa combinação linear somada aqui com um parâmetro que a gente chama de viés tá eu faço essa combinação linear e isso é essencialmente meu neurônio é meu neurônio artificial que funciona em analogia com o neurônio biológico por quê? os neurônios biológicos são estimulados e aí existe uma ideia de fire up que o neurônio liga e desliga certo? determinando qual é o estímulo então qual que é a ideia? eu tenho um estímulo de um certo tipo e esse estímulo vai chegar no meu neurônio neurônio biológico e isso vai perdoem se eu estiver exagerando na minha analogia não sou biólogo isso vai ligar ou desligar vai deixar o neurônio ativo ou não ativo certo? e é mais ou menos isso que a gente está tentando imitar aqui vai chegar uma série de estímulos no meu neurônio e esses estímulos serão pesados e isso vai gerar uma combinação linear que eu vou colocar numa função que eu chamo de função de ativação essa função de ativação é uma função tem várias escuras possíveis vai ter como entrar essa combinação linear e ela que vai me dizer vai me dar intuitivamente nessa analogia me dizer o quanto meu neurônio está ligado ou desligado por quê? porque o processamento de sinais nos nossos neurônios nosso sistema cerebral ele funciona através de padrões de neurônios ligados e desligados no ovo com perdão de estar cometendo alguma garfa biológica então você tem esses estímulos que são gerados de diversas formas e eles vão ligar ou desligar certos tipos de neurônios vão fire up ou não alguns neurônios no nosso cérebro em conjuntos de neurônios então esse estímulo vai ser transmitido esses neurônios são ligados em redes em grandes redes por isso que a gente fala de redes neurais e esses pesos nesses neurônios vão estar mais ligados para certos estímulos do que para outros certo? e vão determinar se o neurônio está ligado ou desligado e passar essa informação adiante que vai ser entrada para um outro neurônio e assim por diante isso vai gerar grandes padrões no cérebro certo? que vão ser responsáveis pela tomada de decisão ou pelo menos processamento de dados dentro do cérebro humano em analogia com o meu neurônio artificial perfeito? é aí que nasce essa ideia dessa analogia isso foi usado diversas e diversas vezes em algoritmos de tomada de decisão e é utilizado até hoje tá? então a ideia é eu vou ponderar o que chega a mim e vou fazer então o que e vou tomar uma decisão ligado ou desligado e vou passar essa decisão para o colega adiante tomar a decisão do próximo neurônio digamos assim até que eu vou afunilar e tomar uma decisão no último neurônio ou numa última camada de neurônio perfeito? o que que muda aqui né? o que que diferencia uma rede neural da outra? tem duas coisas que vão ser fundamentais aqui a primeira é como esses neurônios estão ligados certo? como eles estão arranjados dentro da rede e a segunda é o valor desses parâmetros como é que você faz a inteligência artificial gerar situações tão diversas ser tão bom para tantas atividades distintas né? basicamente porque eu vou estar pesando ele aqui e esses pesos são definidos através de um processo de treinamento é assim que eu aprendo com dados o treinamento vai determinar os pesos eu digo os neurônios estão arranjados de um jeito eu uso um algoritmo que vai treinar esses neurônios vão determinar esses pesos e ao treinar esses pesos ele vai ficar bom na tarefa a qual eu treinei a minha rede neural perfeito? pessoal vocês tem alguma pergunta? é a minha última vez que eu vou parar de perguntas do final agora tem algumas perguntas aqui Gabriel Marcones pergunta aqui nós vamos ver estratégias para entender como escolher a estrutura de rede neural como escolher o número de camadas densas ou não na medida do possível eu espero que você saia com alguma intuição sobre isso sim claro dá para a gente cobrir tudo a gente vai falar aqui em uma semana mas eu espero que você tenha uma ideia aguarda os próximos capítulos o Lucas Figueiredo faz uma pergunta que aqui no chat o próprio Gabriel respondeu qual o significado de B na função de ativação do neurônio? ele é o viés da rede é mais um parâmetro livre aqui porque esse parâmetro não está sendo ponderado por nenhuma entrada é só porque é uma forma geral de combinação linear que você está vendo aqui é uma constante livre tem uma razão histórica para ele também mas depois eu entro nesse médico Marco Suni pergunta essas funções de ativação qual é a forma explícita dessa função? a gente vai falar delas também uma delas está aqui é o sigmoide ok, acho que por enquanto é só beleza desculpa a gente responder mais rapidinho porque o tempo está curto aqui e eu tenho certeza que não vou conseguir chegar até o final do que eu tinha planejado então, ilustrativamente o que a gente tem aqui nesse perceptron essa função de ativação ela vai dizer mais ligada ou menos ligada digamos assim o neurônio quanto de informação eu vou passar e isso vai ser entrada para o neurônio que vem vai virar a próxima entrada vamos lá então, o que vai acontecer? estou dando um exemplo aqui de alguns pesos vou ter algumas entradas eu vou ponderar com esses pesos eu vou somar eu vou fazer essa combinação linear vou somar com o viés que é esse parâmetro livre que está ali na rede uma forma geral de uma combinação linear eu vou squeeze o que a gente fala colocar isso dentro como argumento de uma pulona de ativação e vai ter o meu resultado beleza? então, essa aqui é a ideia mais elementar por trás das redes e a gente vai sofisticar isso cada vez mais inclusive no nível do código daqui a pouco então, como é que funciona o algoritmo? o algoritmo é você inicializa esses pesos de maneira mais ou menos aleatória você tem umas regrinhas para inicializar esses pesos não é completamente são normalmente distribuições uniformes mas com algumas fronteiras e agora não vem ao caso a gente vai processar essa rede as entradas que a gente tem para treinamento dessa rede através desse conjunto de neurônios até o analisamento da saída a saída vai ser igual ao que você deseja se os pesos são aleatórios não certo? mas a gente vai comparar a saída da rede com a saída desejada nesse primeiro passo e vai dar um update vai mudar o valor dos pesos certo? de todos os pesos da rede vai falar como é que a gente vai fazer isso e depois a gente vai fazer de novo vai ser segura a interação vai passar os dados de novo na rede vai fazer vai calcular essa saída vai comparar essa saída está próxima do alvo? não então vamos dar um update na rede nos pesos de novo vamos mudar os pesos na direção a gente vai dizer como é que a gente vai fazer isso a gente vai repetindo esse processo esse interativo vai acontecer n vezes o quanto você quiser para aproximar a resposta da rede para a resposta que você deseja beleza? essa que é a ideia então numa rede aqui agora um pouquinho maior como é que isso vai se dar? uma rede bem simples ainda a gente chama de totalmente conectada o que quer dizer isso? todos os neurônios estão conectados com todos os neurônios uma rede simples também conhecida como densa perfeito? então o que você vai ter aí é as duas entradas que vão ser propagadas então eu vou ter a combinação aqui a saída do neurônio 1 vai ser combinação linear das entradas x1 e x2 com os pesos mais o viés do neurônio 1 e isso dentro de uma funcionativação a funcionativação que eu estou usando aqui é a sigmoide depois a gente vai dar detalhes de porquê dessa escolha e na medida do tempo que o tempo for possível muito curto essas aulas e isso vai ser a saída da minha rede perfeito? essa g de h de 1 desse neurônio aqui a saída da rede não, perdão desse neurônio que está aqui o mesmo vai acontecer com o neurônio de baixo esse h2 vou ter uma outra saída aqui diferente da primeira essas duas saídas vão ser combinadas minha camada essa aqui é a camada que a gente chama de hidden escondida essa camada é a entrada e a camada de saída perfeito? camada de saída de outputs você vai ter uma combinação das saídas de dois neurônios com os pesos da camada de outputs está vendo? w5 w6 mais o viés aqui desse neurônio perfeito? e aí a gente vai colocar dentro da função de ativação dele de novo o mesmo vai acontecer com o neurônio de output 2 vai combinar as duas saídas que já tinham passado pela função de ativação dos neurônios h1 e h2 vai ser combinado com os pesos desse outro neurônio aqui que são diferentes mais o viés e vai ter aqui a saída beleza? no meu processo como é que eu faço esse treinamento? esse treinamento ele é feito então à medida que eu vou eu tenho uma o valor que eu espero o valor que a minha rede deu de output eu vou medir um erro certo? vamos supor que eu tenha tentando simular uma função linear aqui certo? com o uso de dados tá? então o erro na verdade por exemplo vai ser a distância da minha previsão da rede em relação à previsão que seria alvo certo? o valor predito foi aqui e o valor original é o y foi ao contrário e aí eu vou construir uma função que a gente vai dar o nome de custo de loss enfim uma série de nomes que você pode dar a ela e eu vou medir esse erro então nesse caso eu tô dando nesse exemplo uma função que é min square error erro quadrático médio que é a diferença quadrada de todas as previsões da minha rede de todo o meu conjunto de treino certo? em relação à diferença entre a previsão e o alvo eu vou tirar uma média disso se você tem a função custo então o objetivo do meu treinamento agora que eu tenho custo é minimizar essa distância né essa diferença aqui e minimizar essa diferença então que significa né minimizar essa função então você transforma o problema de rede neural né o que vai ser a otimização da rede neural é eu minimizar uma função custo perfeito e essa função custo ela tem que representar exatamente a diferença que você gostaria de ter da rede e o que a rede está prevendo com seus parâmetros tal como eles estão hoje tá então como é de minimizar a função custo né voltando lá essa aqui é uma normalização que a gente costuma fazer para simplificar tá e a como é que a gente faz isso né a gente faz isso através de um processo chamado de retropropagação tá que na verdade é você voltar lá na sua aula de cálculo e lembrar como é que você minimiza uma função através de derivada você vai derivar a sua função custo tá nesse nosso exemplo aqui em relação aos parâmetros que você quer utilizar tá tal que esse custo seja mínimo parâmetros são esses são os parâmetros são são os pesos são os parâmetros que você quer utilizar na sua rede perfeito é isso que a gente tá fazendo aqui então eu vou agora fazer esse processo de retropropagação para dar uma atualização dos pesos da minha rede que a gente consiga fazer de fato essa essa conta aqui e melhorar e fazer com que os parâmetros da rede consigam fazer uma resposta da rede que é essa predição mais próximo do alvo previsto perfeito então a gente quer estimar o quanto por exemplo o peso W5 vai afetar o erro então regra da cadeia certo você vai derivar o custo em relação a W5 ao peso 5 que é exatamente se você olhar ali o nosso caminho derivado do custo em relação a predição você dá o custo a saída da rede que é por sua vez a derivada da saída da função de ativação em relação a saída da combinação linear do neurônio e por sua vez vai propagando até você chegar lá no neurônio no peso que você queria o W5 então basicamente você vai aplicar a regra da cadeia da sua função custo e aí você vai uma vez que você tenha essa derivada você vai fazer um update nesse parâmetro que update é isso você faz isso numericamente e você vai agora fazer você vai mexer na sua parâmetro o update vai nesse parâmetro é em direção ao gradiente na direção do gradiente que é a direção que minimiza o custo se você lembrar da sua aula de cálculo você está na direção do gradiente minimizando assim o teu custo perfeito ao minimizar o seu custo você se aproxima a previsão da rede se aproxima de quem? do seu álbum então você vai isso aqui vai ser o novo valor do peso da rede que vai ser então o peso anterior menos uma taxa de aprendizado que é um valor que a gente pode discutir como é que definir depois mas que vai dizer o quão rápido esse passo vai ser dado na direção do sentido aqui no inverso do gradiente no negativo aqui do gradiente e nessa direção que é a direção que minimiza o custo então eu estou fazendo aí eu vou fazer isso em todos os pesos então você tem um milhão de parâmetros vai ser repetido um milhão de vezes para cada um dos parâmetros em cada vez que eu defini um conjunto defini uma função custo passo a derivada tudo numericamente e isso vai ser uma interação e aí eu vou dar um update nos pesos da rede vou mudar os pesos da rede vou aproximar então vou minimizar vou andar na direção do mínimo da infusão custo e por sua vez eu vou fazer com que os pesos da rede comecem a reproduzir melhor o resultado que eu espero da rede neural está claro isso pessoal eu vou agora só ver aqui eu tinha muito mais coisa planejada inclusive para falar de de lá do código em si mas acho que isso vai ter que ficar para amanhã a gente começa a abrir os exemplos os exemplos de código eles vão estar todos disponíveis já estão algumas versões anteriores disponíveis no meu site e também vou deixar disponíveis no site da escola do CBPF com os códigos para vocês rodarem direitinho eu vou também é importante já falar isso antes que eu esqueça a gente vai ter uma sessão uma hack session uma sessão de monitoria com um aluno aqui do grupo ele vai estar com vocês como a gente fala segurando a mão de vocês para que vocês consigam rodar os códigos que a gente está passando aqui e comece a tirar suas dúvidas eu estou tentando combinar o horário provavelmente vai ser na quarta-feira eu anuncio amanhã com mais detalhes para que vocês botem a mão na massa do código eu estou aqui tentando fazer um esforço para que a gente entenda um pouco o que vocês estão fazendo amanhã eu acho que só vai dar tempo para falar do código de fato amanhã mas de qualquer forma quarta-feira vocês também vão poder ter esse contato mais hands-on com o monitor que é o aluno aqui do grupo perfeito mas então só para voltar aqui para a gente cerrar a mensagem que eu vou tentar passar para vocês hoje ainda no sentido de vocês entenderem o que está acontecendo então aqui é o caso de uma função quadrática a cada iteração a cada vez que eu dou um update no caso é uma função o curso dessa é uma função tipo quadrática então eu vou cada vez que eu dou um update eu vou andando na direção do mínimo do custo a cada iteração eu vou me aproximando dependendo da taxa de aprendizado mais rápido ou menos rápido do mínimo já entendeu que se essa taxa de aprendizado for um valor muito alto eu posso pular direto o mínimo e não chegar no mínimo mas a ideia é que eu vou me aproximando então da melhor resposta que responde aos meus dados o menor custo que representa a saída que eu desejo dos meus dados essa que é a ideia essa função custo ela também tem muitas opções ela pode ser escolhida de diversas maneiras de forma a ser melhor para o seu problema esse também costuma ser um erro comum das pessoas que não vão a fundo no que estão fazendo quando se trata de deep learning porque problemas diferentes vão requerer funções de custos diferentes problemas de natureza diferentes vão ter opções diferentes claro tem uns caminhos mais óbvios mas tem alguns que não são muito triviais vai depender do seu dataset de como você vai representar o seu problema entre outras escolhas para problemas de regressão é muito comum você usar essa Euclidean loss function ou mean square ou essa que eu estava mostrando para você você está diminuindo a diferença entre a predição e o valor real na rede para problemas de classificação é comum você querer aproximar a probabilidade de uma drenada classe que você deseja com a probabilidade de sair da rede é comum você usar uma função do tipo cross entropy e quando a gente usa a função cross entropy com uma função de ativação sigmoide não dá para entrar em detalhe agora porque disso você realmente consegue recuperar essa interpretação de probabilidade de pertencer a uma classe então uma escolha comum é você usar o cross entropy que vai justamente tentar aproximar essas duas distribuições de probabilidade que predita que e real a P certo ao minimizar essa você vai ver que o mínimo dessa função custa exatamente quando P é igual a quê? Perfeito? Quando a previsão a probabilidade de pertencer a uma classe é igual a probabilidade prevista pela rede de pertencer a uma determinada classe então nós falamos de função custo função ativação são escolhas que tem que ser feitas falamos de tem uma das coisas que eu mencionei aqui para vocês bem suavemente que é o processo de retropropagação o processo de retropropagação que é esse treinamento da rede ela depende de diferentes diferentes algoritmos de otimização não existe uma única maneira de falar disso o que eu falei para vocês é grosso modo o gradiente descendente o método do gradiente descendente eu vou procurar o mínimo mas existem uma série de outras opções de coisas que são mais ou menos análogas ao gradiente descendente evitando problemas comuns do gradiente descendente por exemplo o fato de que o gradiente descendente muitas das vezes fica preso em mínimos locais então essa é uma das coisas então nós temos funções de ativações dentro da rede nós temos função curso para definir e o próprio algoritmo de otimização em si da função curso e tem de novo uma grande infinidade de possibilidades certo na semana amanhã eu vou voltar então vou deixar mais um minutinho que a gente ouviu perguntas de vocês mas amanhã eu vou voltar agora já falando de exemplos de código de como implementar isso tudo já usar o TensorFlow para isso espero que vocês possam rodar alguns exemplos e vou também hoje fiz uma explicação agora nesse final bastante tentando detalhar de como funciona a rede neural a gente vai falar de redes convolucionais e vai falar um pouco do que a gente está fazendo aqui no CMPF com esse tipo de rede dá exemplos de aplicações afinal de contas esse curso é Deep Learning com aplicações em física física e astrofísica no meu caso então a gente vai falar um pouco dessas aplicações para ficar mais leve para não ficar muito pesado e vai mostrar um pouco do código para vocês para vocês começarem a rodar seus próprios exemplos e entenderem na prática como é que a gente implementa isso tudo isso tudo parece muito complicado mas tem muita coisa que obviamente já está implementada é só você conhecer as funções e saber montar as pecinhas a gente faz uma analogia que montar a sua rede parece que está montando um jogo de encaixar você vai encaixando uma pecinha na outra das funções já estão pré organizadas dentro do TensorFlow por exemplo TensorFlow do ByTorce enfim do framework que você for usar e você vai montar esse fluxo dentro da rede vai escolher os algoritmos de otimização declarar os algoritmos de otimização que vai fazer a rede funcionar eu vou só aqui mostrar para vocês só dar o gostinho do que eu vou falar amanhã que eu iria falar hoje como é que é isso como é que é a cara disso a gente vai entrar em detalhes um pouco sobre isso mas o código em si você faz alguns importes aqui da biblioteca você define o seu modelo colocando as camadas de neurônios que você vai falar a camada que a gente está falando agora nesse exemplo são camadas completamente densas que é exatamente isso onde os neurônios estão todos ligados uns nos outros então você fala como é que vai entrar o teu dado como é que vai ser a tua camada quantos neurônios ela vai ter ela vai ser uma camada totalmente conectada ou seja todos os neurônios se conectam com todos eu mostrei um exemplo bem curtinho aqui para vocês de dois aqui tem 392 depois vai para uma de 196 uma outra com 10 depois as diferentes funções e ativações são declaradas e aí você vai montando o seu modelo de rede o qual você vai depois usar uma função chamada fit em que você vai mandar ele treinar nos seus dados você vê que tudo a gente consegue colocar toda essa complexidade que eu falei de uma forma mais ou menos simples um código que a gente vai olhar com mais cuidado amanhã tá bom? pessoal mais alguma dúvida mais alguma questão parei aqui um pouquinho antes para a gente ter esse tempinho para ter um papo me parece que não havia uma pergunta do Giovanni Dalvi ele fez uma pergunta que média seria essa? mas ele foi tem um tempo essa pergunta eu não sei exatamente de que média ele estava falando Giovanni se você quiser falar e botar aí no chat de novo se fizer sentido sua pergunta fique à vontade apareceram algumas perguntas de última hora vamos ver aqui os códigos serão em qual linguagem? em Python eu ia falar isso amanhã quando eu mostrar mas os códigos vão ser em Python usando Keras e TensorFlow responderam essa pergunta exatamente isso que está para os próximos slides tem um o Eduardo perguntando fazendo na verdade uma sugestão de um curso online sobre o assunto eu já já fiz um curso esse no segundo semestre do ano passado após a doação sobre Deep Learning um curso de seis meses a gente explorou isso e eventualmente vai ter uma nova edição esse semestre a gente vai ter esse curso curtinho eu vou dar esse curso curtinho também vou dar o curso curtinho de cosmologia também para enfatizar um pouco de código mas nesse semestre como eu falei para a pergunta que veio anteriormente 2021-2 a gente vai ter o curso após a doação que vai tratar de dados em que a gente vai falar um pouco de aprendizado de máquina mas o foco vai ser o tratamento dos dados em si e também mas vai ter também um pouco de método de aprendizado de máquina então numa próxima oportunidade eu devo a próxima vez que eu for o próximo curso a ser selecionado provavelmente a gente vai voltar a fazer esse Deep Learning mais extenso esse que vai durar o semestre inteiro então assim esse curso já existe e ele eventualmente é ofertado à medida que eu consigo disponibilizar ele então agora esse semestre é o treinamento de dados de análise de dados e também é bastante interessante se você quiser fazer aprendizado de máquina estão perguntando onde os códigos estarão disponibilizados então eu vou disponibilizar eles como eu falei em dois lugares no meu website pessoal que é esse que está aqui lá no início porque chegava no final da minha apresentação de hoje eu botava de novo só que como acabou que eu tenho de falar tudo eu não mostrei até o final que estava previsto vai estar lá no meu site e também na página da escola tá meu site é esse aqui se você depois quiser dar uma olhada é o clearnightsarethebest.com se você optar no google o meu nome você já vai achar ou clearnightsare letra R só letra R the best noites claras são as melhores porque um astrônomo precisa de noites claras para trabalhar não em claro necessariamente mas claras para a gente conseguir obter dados tá aqui o site se você quiser depois ver tá aqui perfeito mais alguma questão pessoal e do próprio site da escola que eu vou ver como é que eu faço para colocar ainda lá que eu ainda não testei mas eu vou colocar lá também se quiser usar o sistema da escola acho sobre o assunto da aula não me parece que existem outras perguntas existe alguns esclarecimentos sobre a gravação da aula onde vai estar as aulas onde as aulas vão estar as aulas estarão isso ainda está sendo resolvido as gravações das aulas estarão disponíveis para os alunos e vocês receberão por e-mail aonde a sala estará e qual formato isso tudo será informado a todos por e-mail é e quem não e quem algumas pessoas perguntaram eu respondi e outras pessoas voltaram a perguntar sobre presença essa presença é controlada pelo zoom pelo tempo que você fica assistindo a aula as aulas no caso e com 80% de presença você recebe o certificado ok eu acho que é isso acho que vamos encerrar por hoje bom gente obrigado pela atenção vocês sobreviveram a duas horas aí e se estiveram animados amanhã a gente volta a gente continua aqui o nosso trabalho aqui de uma semana para discutir infelizmente o oficial até amanhã professor sim estou aqui ô professor nos vemos amanhã tá bem amanhã estarei aqui com vocês tá tá gravando não tá transmitindo só pra saber tá gravando ainda é isso que eu tava falando tá gravando ainda deve tá transmitido ainda ah professor não tem problema não continuar gravando depois eles vão editar não tem problema também até um susto também então nos vemos amanhã tá bom todos vocês tá bom tchau tchau gente até amanhã tchau 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 tchau